Sinceramente eu canto verdade E meu progresso vai de propção No sapatinho de um jeito que invade Mente blindada por falso noção O sorridente sem ser ilusório Realidade na face do mundo Pra sua mente nem fácil velório Mente cremada no abismo escuro Voa milhão no Mustang pretinho Porque progresso em meu estilo de vida Hoje perverso se joga fácil Pra desfrutar da vida de aninha Olho atraso na bota constando Sendo visado por falso irmão Sei que assusta não é culpa tua O rompo do cobra trai multidão Mas avistou, olha aí chegou O bolso fez o homem sem nariz se entrega Acorda e brilhou, nave pousou Joga o tapete e sai da minha reta Vivenciando só os bons momentos Um louco tormento pra quem me odeia O meu passado nem pouco lamento Viva o presente que Deus presenteia Passei de challenge, ela viu sorriu Na curva devagar, na reta, pisou semelho Ao ver a condição Toda enfrentasse a sanha Antes tirado, hoje cobiçado por piranhas Passei de challenge, ela viu sorriu Na curva devagar, na reta, pisou semelho Ao ver a condição Toda enfrentasse a sanha Antes tirado, hoje cobiçado por piranhas Passei de challenge, ela viu sorriu Na curva devagar, na reta, pisou semelho Sinceramente eu canto verdade E meu progresso faz de propção No sapatinho de um jeito que invade Mente blindada por falsa noção Vou sorridente sem ser ilusório Realidade na face do mundo Pra sua mente nem faço velório Mente cremada no abismo escuro Vou a milhão no Mustang pretinho Do que progresso em meu estilo de vida Hoje perverso se joga fácil Pra desfrutar da vida de rainha Olho atraso na bota contando Sendo visado por falsos irmãos Sei que assusta não o ego, pantua O ronto do cobra trai multidão Mas avistou, olha aí chegou O bolso pesou, mercenário se entrega A corda brilhou, nave pousou Joga o tapete e sai da minha reta Vivenciando só os bons momentos Um novo tormento pra quem me odeia O meu passado nem pouco, lamento Vivo o presente que Deus presenteia Passei de challenge, ela viu sorriu Na curva devagar, na reta, pisou semelho Ao ver a condição, toda nem fedasse a sanha Antes tirado, hoje tô viçado por piranhas Passei de challenge, ela viu sorriu Na curva devagar, na reta, pisou semelho Ao ver a condição, toda nem fedasse a sanha Antes tirado, hoje tô viçado por piranhas Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau